Eu não trocava a aldeia da bela vida por lugar nenhum no mundo. Eu e a minha família, que é tudo para mim. A minha Aida não é uma mulher como as outras, que andam sempre enfiadas no consultório do sotor. Tu agora passas a vida enfiada no sotor. A minha Aidinha só lá vai por se preocupar muito com a saúde. Nada mais. E com a graça do Senhor, Deves ter o diabo no corpo. A nossa filha, a Betinha, Cresceu com os valores e a seriedade da mãe. Eu não posso ficar muito tempo quieta na mesma posição. Ai. Ah, não me apresentei. Então, eu sou o Tomé. Dono do Tomé Sports Café. Com calma. E esta é a aldeia da bela vida. Festa é festa. Brevemente, na TVI.